Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente veio trazer aqui pra vocês uma dica muito importante em relação a esse tipo de problema aí do seu iPhone não estar carregando. A gente vai explicar tudo aqui nesse vídeo pra que você possa saber se o seu problema aí é um problema simples ou se é um problema aí mais avançado que você vai ter que fazer na verdade aí o reparo na placa, tranquilo? Então a gente tem que seguir um protocolo pra saber se o seu problema vai ser um problema simples que a gente vai divulgar aqui nesse vídeo pra que você possa ver se tem algum problema a mais no seu aparelho, porque se tiver algum problema a mais no seu aparelho infelizmente você vai ter que seguir aí pra assistência técnica pra fazer o reparo aí na placa, tranquilo? Mas o que que acontece pessoal? Vocês precisam entender o seguinte, vocês precisam seguir o protocolo de teste pra estar resolvendo esse tipo de problema e o primeiro passo, são três passos que na verdade a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, mas o primeiro passo é bem simples e a gente vai estar mostrando aqui nesse vídeo pra que você possa tá resolvendo aí o seu problema, o primeiro passo pessoal é vocês verificarem esse conectorzinho aqui ó, infelizmente né, se você tiver aí o seu cabo original, você vai ter que fazer a abertura aí ó, como a gente fez aqui, a gente cortou e a gente teve que fazer esse tipo de abertura pra saber se os conectores aqui, eles estariam aí soldados aqui ó, esses pinos aqui, quando você tiver justamente o seu cabo original, ele não vai ter apenas esses dois não ó, esse vermelho e esses prata aqui não, ele vai ter mais né, que seria também aí da linha de dados, tranquilo? então esse daqui seria justamente um cabo similar, ele se comporta desse jeito aqui, tranquilo? Então o segundo passo pessoal, a gente verificar justamente se existe justamente algum tipo de solda aqui que não esteja conectada nesses pinos aqui ó, que seria justamente dos contatos, se você tem um cabo original, seria na verdade aqui quatro contatos aqui ó, ao invés desses dois aqui, seria um 4, 1, 2, 3 e o 4, tranquilo? Então a gente teria que verificar isso, seria o nosso primeiro e segundo passo e o nosso terceiro passo pessoal, antes da gente chegar no terceiro passo, a gente precisa ter o seguinte, se você coloca pra carregar o seu aparelho e não está conectando, você primeiro troca aí o seu cabo USB, tranquilo? Você trocando o seu cabo né, você vai colocar aqui na fonte, certo? E aí você trocando o seu cabo, né, você vai ver se o problema estava no cabo ou não, e agora se você troca o cabo e o problema persiste, então a gente tem que verificar se o problema está na fonte de alimentação e aí você vai ter que trocar essa fonte de alimentação pra tá fazendo aí o, pra ter a certeza na verdade de onde está o problema, então o problema pode estar também tanto no cabo como também na fonte, então você vai ter que ter um cabo aí pra que você possa tá fazendo a troca e vendo se o seu aparelho vai voltar a carregar normalmente, e aí você também faz a troca também aqui da fonte de alimentação, fazer esse teste, você pega uma fonte de alimentação de qualquer aparelho, né, coloca o cabo USB aí e faz o teste pra ver se o seu aparelho vai voltar a funcionar. Caso o seu aparelho ele não volte a funcionar, a gente vai pra um terceiro passo aqui, que seria justamente o seguinte, né, quando a gente se depara aí com o iPhone, nós vamos ter basicamente, pessoal, essa conectividade aqui dele, ó, né, que seria justamente aqui, como vocês podem ver aqui por dentro, o cabo USB, quando a gente conecta aqui, ó, né, a gente vai conectar aqui, ele vem aqui, ó, a energia vem passar, passa aqui pra esse conectorzinho aqui, ó, toda a linha de energia, ela passa pra esse conectorzinho aqui e conecta na placa, tranquilo. Então, o que é que você tem que verificar? Tem que verificar se esse contatozinho aqui, ó, ele está conectado nesse conectorzinho FPC, porque se ele estiver desconectado, ele nunca vai carregar seu aparelho e aí você só precisa conectar, né, você vai conectar aqui, é, depois que você ajustar a placa, na verdade, você vai conectar e aí você vai ter seu aparelho de volta, tranquilo. Então, um detalhe bem importante seria isso, né, agora se caso você fazendo isso, né, depois que você abrir seu aparelho, você fizer isso e não voltar a funcionar, aí você vai ter que ter, justamente, a certeza que você vai ter que ir pra assistência técnica pra fazer o reparo, tranquilo. A gente tá sempre divulgando, a gente, inclusive, vai deixar um vídeo aqui, né, pra que também possa tá ajudando vocês aqui, o link na descrição e também vários links aí onde você pode tá comprando acessórios pra o seu iPhone da melhor maneira possível, com frete grátis, o melhor preço possível que a gente indica pra vocês, tranquilo. Então, se você gosta também desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, porque a gente vai tá sempre divulgando aí conteúdos desse tipo pra vocês, exclusivamente pra vocês que fazem parte aqui do canal, tranquilo. Então, a gente também vai deixar o link também do nosso grupo exclusivo do Telegram, pra que vocês possam fazer parte da nossa comunidade e receber sempre as promoções aí de iPhone, dos melhores fornecedores que existem, tranquilo. Então, até o próximo vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se ficou com qualquer tipo de dúvida, porque a gente vai tá sempre aqui pra tá auxiliando vocês e tirando todas as suas dúvidas, tranquilo. Até o próximo vídeo e valeu!